Quem está precisando de todo o nosso pensamento positivo agora é o marido da apresentadora aqui da Record, Ana Hickman. O Alexandre Correia, ele usou as redes sociais ontem para informar que ele está com câncer. É verdade, é uma notícia triste, mas a gente tem que trazer todas as informações para você que está em casa, né gente? O Alexandre Correia, que é o marido da Ana Hickman, ele contou que está em tratamento para um câncer desde o mês passado. O empresário revelou que está com um tumor entre o maxilar e a base do crânio. E infelizmente o câncer já está com metástase, ou seja, está se espalhando. Agora é o seguinte, gente, pelo começo do tratamento ele diz que está bem, mas sabe realmente que será uma jornada muito difícil. E é lógico, gente, vamos fazer oração, fica aqui a nossa torcida para a recuperação total dele, né? E a força para a Ana Hickman, para toda a família, que a gente sabe, torce para eles realmente se recuperarem aí desse problema, né gente? Olha só. Aí o Alexandre é super jovem, né? Ele inclusive gravou um vídeo, né? Bem emocionado. E a gente traz aqui a notícia para pedir para o Brasil rezar bastante, torcer pela recuperação dele. E ele divide isso, né? Com o público. Com o público, né? É, claro. A própria Ana Maria Braga, né? Passou por várias situações esse ano ano passado. A Ana Maria Braga passou por três vezes, né? E superou. Ana Furtado. Ana Furtado. Tanto superam. Se Deus quiser, o Alexandre vai recuperar também e vai passar por essa aí. Força, Alexandre. Estamos com você. Estamos juntos, Alex. Estamos juntos, estamos juntos. Estamos formando aqui aquela corrente positiva, né? E também de oração para que tudo possa ser restabelecido. Como diria, como diria o Padre Marcelo, corrente não, porque corrente prende. Nossa oração. Nossa oração. Nosso movimento de oração. Isso mesmo. O movimento de oração. E a Amigo Sinal hoje está tão avançada, né? Tem tantos tratamentos e com certeza ele vai fazer tudo que for necessário. É isso mesmo. Amém.